E aí, tudo azul? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Bira e você está assistindo Segredos do Beija-Flor. A partir de agora, você vai poder acompanhar os bastidores do nosso próximo desfile. Em pretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. Voa comigo? No sobrevoo de hoje, vamos voar para trás e descobrir como foi a terceira semana do mês de novembro de 2021 aqui, em nossa fábrica de carnaval. Mas antes, aquela pairada no ar para te lembrar que você pode avaliar o nosso vídeo a qualquer momento. Basta clicar em um desses ícones aqui embaixo. Gostei ou não gostei? Vamos bater asas? E aí 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 vídeo. Você acessa o nosso e-commerce, encontra a camisa e durante a compra é só inserir a palavra do cupom BFTV, identidade, no campo Insira o Código Promocional e continue com as próximas etapas. Agora, segue o voo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bira, o que você está fazendo aqui, Bira? Isso é composição. Sai, 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 sai! Muito obrigado por assistir! Enquanto pousamos, veja o que está rolando em nossas redes sociais. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Beija Flor Oficial e curta a nossa página no Facebook, Grace.BeijaFlor de Nilópolis Oficial. Se você quiser receber uma notificação aí no seu celular, sempre que a gente postar um vídeo novo, é só clicar em inscrever-se, aqui embaixo. Ou clica nesse botão, visita o canal e depois em inscrever-se. Para assistir outro vídeo, clica aqui. Beijos e até daqui a pouco!